E aí no time do Palmeiras vem a boa apertura do Flávio, olha o Ars, bom passe, seu cruzamento, gol do Palmeiras! Juninho, 28 segundos na primeira bola batida pro gol! Um para o Palmeiras, zero para o Cruzeiro! Aí o Ars faz o primeiro corte, tem um bom levantamento, o Jefferson cortou mal, cortou mal! Flávio passa na frente dele, é pênalti! Partiu, Tuta bateu, gol do Palmeiras! 2 a 0, Juninho e Tuta cobrando o pênalti! Aí o Tadei, Magrão recebe pelo meio, ajeitou, bateu! Gol do Palmeiras! Magrão! Aos 22 minutos, amplia no Parque Antártica! Aí a aproximação do Jackson, sai lá de trás, o Giovani tenta sair um pouco mais da marcação, pé esquerdo, bateu! Gol! 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 Golaço de Giovani! 3 a 1 para o Palmeiras! Voltou com o Ricardinho, Jackson, sai da marcação do Flávio, conseguiu espaço no cruzamento! GOOOOOOOL do Cruzeiro! Sorim! Enquesta mais uma vez, 3 para o Palmeiras, 2 para o Cruzeiro! 1 para o Palmeiras, 2 para o Palmeiras, 2 para o Palmeiras, 1 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 para o Pal